E aí meus amigos, vamos saindo aqui do bairro do Alecrim, vamos até o centro da cidade, centro da cidade, Petrópolis ali, e depois na sequência, Via Costeira e Ponta Negra, vamos fazer esse giro. Estamos aqui no bairro do Alecrim, vamos passar aqui em frente a base naval. Vamos passar em frente a base naval da Marinha do Brasil. A gente vai fazer o retorno para pegar aqui a Avenida 9, e na sequência a Avenida Rio Branco. Aqui ainda não é Alexandrino de Alegre, Alexandrino de Alegre depois do sinal. Bairro do Alecrim, aqui do lado esquerdo é a Policlínica, Policlínica do Alecrim. Ótica Max Prisma. Mais óticas aqui. Aqui do lado é um hotel, não lembro o nome desse hotel. Natal Palace Hotel. Aqui do lado direito, em frente ao hotel é a Policlínica. O bairro do Alecrim, cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Sinal abriu. Vamos ver se a gente consegue passar esse sinal aqui. Tudo certo. Quando a gente vai ali na frente, faz o retorno, faz o retorno ali em frente ao Clube Atlântico. E retornamos para pegar aqui, essa rua aqui da frente. Casa do Colegial, pessoal, livraria aqui, ó. Faz tempo que eu não vou numa livraria. Ah, não, fui um dia desse. Mas eu digo assim, livraria para ver livro para a escola, essas coisas todas. Aí faz bastante tempo. Como era início de ano, aquela correria. Para ver livro para os filhos. Ia no encebo para pegar um livro mais barato. Às vezes era livro do mestre, tinha que sair apagando tudo. Avenida Alexandrilo de Alecá. Avenida Alexandrilo de Alecá. Aqui, ó, Clube Atlântico Clube dos Sargentos e Subtenentes da Marinha do Brasil Sinal tá fechado, vamos pegar aí a direita A gente já sai lá na Avenida Rio Branco Rio Branco lá Vou tentar ajeitar aqui esse negocinho Tá meio torto Gasolina R$ 5,46 aqui R$ 5,46 R$ 4,56 Tinha etanol de R$ 4,99 lá na engenharia do Roberto Freire Então R$ 4,56 aqui O preço tá muito melhor Esses apartamentos aqui do lado direito, ó, também é da Marinha Dos Sargentos R$ 5,46 aqui também Tem alguns locais que a gente viu de R$ 5,65 Comum, eu boto mais a comum mesmo hoje em dia Essa aditivada pra mim não serve de nada Achava que servia Que era melhor Já vamos chegar aqui no baldo Ladeira do baldo Subida da Avenida Rio Branco Subida da Avenida Rio Branco Ônibus da Guanabara Aqui do lado esquerdo é o Sindicato dos Rodoviários Geralmente quando tem paralisação aqui nos ônibus Eles dão uma parada por aqui, ó Aqui que eles param Às vezes 3, 4 horas parado Depois volta de novo Avenida Rio Branco Centro da cidade Já estamos subindo aqui Cheio de Essas vans aqui Tá tendo alguma coisa Ou é o horário que eles estão parados mesmo? Tem uma conveniência Que botou umas mesinhas aqui do lado de fora Pra ver se agita aqui o negócio Ver se faz um movimento Porque a cidade, ela vem arquejando já faz tempo O centro da cidade Muita coisa é fechada Eu já falei em outros vídeos Fica até repetitivo, né? Esse prédio aqui do lado direito É da UFRN Na TV universitária Primeira delegacia de polícia Tá aqui na esquina Do lado esquerdo Acho que essa primeira delegacia Antes ela era ali Pertinho da Praça André de Albuquerque Ali por trás da Igreja do Galo Agora ela tá aqui O sinal tá fechado Aqui é passagem de pedestre Não vamos ficar em cima da faixa Esperar o carro da frente sair um pouco Mas a gente passa Aqui é o Santander Aqui do lado O Banco Santander Aqui no centro da cidade Dá pra gente ir passando devagarinho Casas Bahia Ainda continua pra alugar aqui O prédio da Que era a CEIA antes Onde era a CEIA Continua aqui Pra alugar Se não vai fechar Vamos ficar aqui O cara buzinou aqui atrás Mas os carros Estavam aqui em cima Da faixa Não dava pra passar Poderíamos passar E ficar em cima Da faixa de pedestre A obra aqui da cidade Continua Aqui do lado direito Avenida Rio Branco Aqui antigamente Era chamado de O Grande Ponto Aqui nessa parte Aqui O Grande Ponto Com os comércios De bairro crescendo A cidade vai diminuindo Aqui O movimento Porque tudo que você tem Que você tem aqui na cidade Você tem no comércio de bairro Vai em Nova Natal Na Avenida da Chegança Na Poupeia Lá no Pajussara Lá também No Planalto Tem em Parnamirim Nova Parnamirim Então tudo isso tem Nesses comércios de bairro Aí se for pra ponta do lápis Faz as contas direitinho Se vai vir de carro Ou vai vir de ônibus Se lá for um pouquinho Mais caro Ainda compensa Banco do Brasil Colégio San Winston Churchill Vencido como Xuxi Olha o Sesc Aqui do lado Esse movimento Não tá muito normal Aqui não A moça deu a mão É um movimento Meio anormal Esses carros Estão aqui parados Do lado Ok Então pessoal Vai deixando Aquele like Aí pra gente Se não for inscrito No canal Se inscreva Se você quiser Ser um membro Do nosso canal Vai nos ajudar Bastante Agradecemos De coração Aqui já é a Ribeira Dentro aqui A gente vai Encerrando o vídeo E o próximo vídeo Vai ser ali Areia Preta E A princípio Areia Preta E Via Costeira Então a gente vai Agradecendo Vamos agradecendo A presença De todos vocês Um abraço Tchau Tchau Tchau